Cientistas descobriram uma floresta enorme embaixo da terra. Essa é a maior caverna do mundo. Ela é tão grande que cabe o Monte Everest inteiro dentro dela. Em 1991, um madeireiro local encontrou um buraco misterioso gigantesco na selva do Vietnã. Ele se aproximou do buraco misterioso e sentiu um vento muito forte. E também ouviu barulhos bizarros saindo lá de dentro. Foi então que ele decidiu ir embora e voltar com uma lanterna para ver o que tinha lá dentro. O mais bizarro foi que quando ele voltou, ele não conseguiu achar mais a caverna de jeito nenhum. Ele ficou procurando ela durante muitos anos. E somente nos anos 2000, nove anos depois, ele conseguiu localizar a caverna de novo. E então, em 2009, ele levou cientistas para estudar a caverna. Eles descobriram que a caverna chamada Sondan é a maior do mundo. A passagem principal da caverna atinge 200 metros de altura. O que é mais da metade da altura do Empire State Building. Ela é tão grande que tem o próprio microclima. É como se lá dentro fosse outro mundo. Simplesmente um paraíso. Os cientistas perceberam que lá dentro tem alguns depósitos de calcário com mais de 450 milhões de anos. Isso significa que essa enorme caverna existe desde muito antes dos dinossauros. Além da selva, existem muitos rios na caverna. Eles foram formados por causa da água da chuva. Em 2018, três mergulhadores mergulharam em um dos lagos da caverna. E atingiram uma profundidade de 78 metros. Lá também existem vários túneis que interligam várias outras cavernas enormes. E atingiram uma profundidade de 70 metros de altura.